Antes a cruz estava condenado Eu carregava o peço do pecado Até que Deus reconcerteu A chance de ser degenerado Antes a cruz estava separado O véu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, do outro Deus Mas pela cruz fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pelo seu favor Meus sonhos reviveu Quando ele morreu Eu também morri Quando ele reviveu Eu também reviveu Quando ele venceu Quando ele venceu Eu também venci Ele subiu os céus Eu também vou subir Depois da cruz do Salvador Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Música 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 Música